Ui! Bom gente, tá aqui o vídeo desfectando mais um pouquinho do seu dia e sim! Eu tô voltando aqui com o Wiseland! E cara, aqui a gente não quer nem conversa, tá ok? Aqui a gente não quer nem conversa. É, pra vocês que não lembram, a gente teve lá aquela, quer dizer, a Karen teve aquela discussão lá com a Sarah depois que a gente tava só pensando assim, discutindo que talvez os Kurutsus pudessem ter seguras intenções e talvez, bem talvez mesmo, eles pudessem estar envolvidos lá com o incêndio do Templo Urashima uns anos atrás. Esse incêndio esse que matou os pais da Sarah. Pô, a Sarah tá obcecada. Isso eu já disse, a Sarah tem problema, cara. A Sarah tem problema. Pô, mas a gente tava se dando bem com a Sarah, só que depois que o Setsuna deu um pé pra trás ali, quando ela, eu tenho você, o Setsuna vai estar sempre comigo, né? Não, Setsuna, eu, então, tira esse negócio da minha mão aí, pô. Não falei nada. Ela, ok, quei, e foi lá na casa da Karen, a casa dos Kurutsus, e revirou o lugar inteiro procurando coisas. Ao mesmo tempo, rolou uma tempestade pesada aí na ilha, que impediu eles de continuarem procurando a Sarah. Mas, por favor, né? Era óbvio que ela iria tentar voltar pro templo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por que que eles não foram pro templo, tá certo? Que essa estrada aí é bem pertinho da praia, e com as ondas ali, podia acontecer alguma coisa. But, ainda assim, eu acho que daria pra fazer alguma coisinha aí. Eu acho, talvez, quem sabe, numa evidência assim, né? Talvez. Subir as escadas aí acabou-se. Mas, de toda forma, eles esperaram amanhecer. A Karen disse que ia buscar o Setsuna, não buscou. Rolou mó parada aí, eu tava com umas teoria aqui de quem é Ren. Mas, parece que não rolou. Depois, encontraram, ligaram pra Arine, perguntando sobre... Perguntando não, né? Ligaram pra Arine, avisando que tinha encontrado um corpo lá perto do templo Urashima. Aí o Setsuna, puta que pariu, foi a Sarah! A Sarah morreu, não, não foi. Era um cachorro. Só que, tal cachorro, era aquele mesmo cachorro. Não sei se vocês lembram, vários episódios atrás. Aliás, a Sarah, ela, quando tava saindo aí da casa do Darine, da mansão Darine, eles tinham... Ela e o Setsuna tinham topado com um cachorro bem amigável. Ela tinha dado uma comidinha ali pro cachorro e o cachorro vazou. Dito cachorro está morto agora. Foi morto porque cortaram a garganta do bichinho. E ele parecia que se afogou ali por causa da garganta fodida, da tempestade e tal. Tem gente aí que acha que foi... Moral da história, tem gente que acha, desde o incêndio aí do templo Urashima, acha que foi a própria Sarah que tocou fogo lá no templo. E agora tem gente achando que foi ela que cortou a garganta do cachorro. É... O policial falou disso daí pro Setsuna. E o Setsuna ligou os pontos e tá... Veio aquela suspensão. Pô, será que a Sarah fez essa parada aí com o cachorro? Ela conhecia o cachorro. O cachorro era amigável com ela. Tá aqui na porta aqui da casa do templo. E ela brincava com fogo lá no templo Urashima antes daquele grande incêndio. Eu menciono essa porra desse cachorro pra ele? Não, nem fudendo. Aqui a gente não quer nem conversa, pô. Aqui ó... Não precisa mencionar, é isso aí, pô. Não. É tipo... É só um pequeno detalhe. Não tem necessidade de dizer nada que possa colocar a Sarah na desvantagem, né? Em desvantagem. Eu vou lá e falar com a Sarah. Isso deve esclarecer tudo. É isso aí, pô. Eu vou visitar ela depois. Você pode deixar ela saber? Eu já provei a inocência... Eu já vou ter provado a inocência dela quando você chegar lá. Ah, ok. O policial dá as costas pra mim. O templo está bem aqui. Isso seria bom. Eu o ignoro e começo a subir as escadas. Ok. E lá vamos nós! E lá vamos nós! Ah, no momento que eu ponho os pés no... No terreno do templo, eu sinto que alguma coisa está errada. Então, né? Está muito quieto. A minha imaginação deve estar... Deve estar pregando peças em mim. Um templo deveria ser tranquilo. Um lugar pacífico, afinal de contas. É por isso que ele dá às pessoas suporte emocional. E é por isso que elas vêm rezar aqui. É um santuário isolado do mundo lá fora. O tempo é especial aqui. Mas não é um lugar onde as pessoas deveriam viver. Se você ficar aqui sozinho por muito tempo, você provavelmente iria se tornar... Não iria se tornar ciente dos seus arredores, né? Ia ficar alheio aos seus arredores. Assim como a Sarah... Na frente da porta, eu dou uma respirada funda. Eu posso ouvir sons vindo lá de dentro. A Sarah está em casa. Três pontinhos. É agora. Eu tento botar os meus pensamentos bagunçados no lugar. Porém, as peças espalhadas não se encaixam. E eu não sei se elas vão. Ainda assim... Olha lá. Eu não me importo com quem estiver contra mim. Desde que o Setsuna-san esteja comigo. Enquanto nós estivermos juntos, nós vamos poder descobrir todas as conspirações acontecendo aqui. Então, né? Eu... Com o Setsuna-san, eu posso salvar a ilha. Então, né? Eu preciso tomar responsabilidade pelas minhas palavras e encará-la. É isso aí, pô! Tendo me decidido, eu coloco a minha mão na maçaneta. Faca! Ah! Setsuna-san! Tô bem o lugar! Ué? Ah! Setsuna-san! Você chegou na hora certa! Meus pensamentos estavam finalmente... Ficando no lugar. Mas agora, a minha mente, de repente, fica em branco de novo. É... Eu vou... Isso aqui vai ficar pronto logo. Então, sinta-se livre pra... Pra sentar. Eu me sento na... Perto da mesinha, né? Como ela me diz. Setsuna-san é muito difícil, né? Setsuna-san não foi nada mais difícil, né? Algo errado não está certo. Aquela tempestade da noite passada foi horrível, não foi? É... Você ficou bem, Setsuna-san? Ah... É... Essa aí é a fonte da... Do meu desconforto, né? Da... 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 Dessa minha sensação. Você estaria disposta em me ajudar com isso depois? Dentro do... Do terreno pacífico do templo. Este lugar parece quase... Quase acolhedor demais. Não. Não é só isso. Setsuna-san? Setsuna-san? É... O que? Que... Você me ouviu? Eu gostaria de pedir pela... Pedir ajuda sua Pra consertar o teto. Bem, vamos deixar isso pra depois do almoço. Galinha. Maia! Eu fiz galinha e sopa de milho. Com muito milho. É, eu fiz galinha e sopa de milho. Com muito milho. Eu espero que você goste. É... Não é assim que a nossa relação deveria ser... Deveria estar nesse ponto, né? É... Nós nunca fomos tão casuais um com o outro antes também. Certo. Deve estar pronto agora. Como está? Nada mal. Ok. Eu esqueci o que é que é ginger, pera aí. Faz sentido. Aí, ó. É... Isso é ótimo de se ouvir. Eu adicionei um pouco de gengibre pra dar um sabor extra. Igual a minha mãe costumava fazer. Ok. Eu não consigo nem dizer como é que tá o gosto. Mecanicamente, eu mastigo a carne dura antes de engolir. Mas a minha mente está em algum outro... Em algum lugar completamente diferente. Tem alguma coisa estranha. É como se alguma coisa tivesse mudado da noite pro dia durante a tempestade. É a receita secreta da família Garando. É a receita secreta da família Garando. Desculpa. É... Desculpa. A carne ficou muito dura. O que que ela tá pensando? Eu acho que eu não posso fazer tão bom quanto da minha mãe ainda. Nani? Talvez eu devesse ter sido mais cuidadosa com o sangue. De repente, eu me sinto como se eu tivesse sido atingido no estômago. A comida que eu finalmente consegui engolir está pra voltar de novo. O que foi, Setsuna-san? Você esteve agindo bem estranho. Não. É... Não sou eu que tá agindo estranho aqui não, porra. É você. Ei. É... Não tá mais quieto do que o normal por aqui? Cadê a tua galinha? É... Não é só minha imaginação. Alguma coisa que estava aqui antes desapareceu. Onde é que foi a Maya? Oi? Maya na hora... É... O quê? Você não percebeu? A Sarah pisca e o olhar dela vai pra mesa. Setsuna-san que você está comendo ela agora, Setsuna-san. NANI? Eu... Solto a minha tigela no chão. A sopa começa a... Encharcar o tatame. O que foi que você fez? A Maya não era sua amiga. Você tá me dizendo que você a matou. Oi? Oi? A Sarah inclina a cabeça dela pro lado, como se ela não entendesse o que eu estou perguntando pra ela. A expressão dela vazia de emoção. Parece quase inumana pra mim. Agora... Agora há pouco, um cachorro morto foi encontrado lá no pé das escadarias que levam pro templo. Lembra daquele cachorro que a gente deu comida? Foi aquele. É... Aquele que estava abanando a cauda feliz pra você. Você matou aquele cachorro também? Sim, fui eu. Sarah, você... Ok, vamos lá. Tapa. Quando eu percebo, já é muito tarde. Eu já dei um tapa na bochecha dela. Eu acreditei em você. Não importava o quão irresponsável ou descuidada você pudesse ser. Eu pensava que tivesse uma linha que você nunca ia cruzar. Mas eu tava errado. A Sarah acreditou que ela podia salvar a ilha. E ela acreditou que eu realmente era do futuro. Mas a crença dela não era... Não era suportada por uma convicção inabalável. Apenas por uma severa falta de senso comum. O sangue correndo nas suas veias não é normal. É o de uma família de assassinos. Ou porra... A linhagem sanguínea Garando... Precisa ser erradicada. Senso não é pra tanto não, porra. Eu... Eu não tenho... É, eu não tenho absolutamente problema nenhum em acreditar nisso agora. A família Garando realmente matou os pacientes da síndrome do mal da fuligem. E eles fizeram isso de... A sangue frio e sem misericórdia. Você... Vai me matar? Você vai sujar as suas próprias mãos também? Eu não me importaria se esse for o caso. Afinal de contas... Isso significa que você vai estar seguindo os meus passos. Sara, tu tem problema, porra! Ela tá louca! É inútil tentar discutir com ela. Não há necessidade de eu fazer nada. Ninguém nessa ilha leva você a sério. Eu tô sentindo um final ruim. É isso aí mesmo, produção? Eles todos sabem sobre as atrocidades que a família Garando cometeu. Eu tô sentindo um final ruim. É isso aí mesmo, produção? A sua geração vai ser a última. Sério? Eu não tenho certeza sobre isso. Ela dá uma... Ela dá uma risadinha... Uma risadinha leve. Eu tô sentindo um futuro em que a minha filha irá continuar o meu legado. A linhagem sanguínea Garando nunca vai morrer. É o meu destino assegurar que ela não vá. Que ela não desapareça. Eu nem estou mais tentando entender o que a Sara está dizendo. Eu não estou interessado nesse futuro que ela está supondo. Eu não tenho nada pra dizer pra ela. Final ruim é isso aí, gente. Sara. Se tem uma última coisa que eu preciso dizer pra ela, é isso. Pra ser honesto, eu me diverti com você. Mas isso é tudo. Foi tudo só uma diversão. Mas crianças têm que ir pra casa quando a diversão e os jogos terminam. Se eles ficarem brincando lá fora por muito tempo, eles vão se perder na escuridão. E quando eles se perdem, eles nunca vão encontrar o caminho de volta pra casa. Nunca. Final ruim? Sabia. É... Where's that girl from? De onde é essa garota? Então, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Sem perder tempo. É isso aí, pô. Então vamos começar de lá da continuação. Eu tenho que dizer pra ele. Esse negócio de ser... Eu devia ter aprendido já a minha lição. Esse negócio de passar a mão na cabeça de nego aqui não dá certo, cara. O negócio de ficar passando a mão aqui na cabeça de mina não dá certo. Não dá. Ele tem que ser um caba honesto aqui, ó. Tem que dizer pra ele. Eu já vi esse cachorro antes. Foi antes de ontem. Ele parecia estar faminto. Então nós demos comida pra ele. Você vai me dizer que você é o culpado de novo? Não. Eu sei melhor do que ninguém que eu não fiz. Mas eu estava com a Sarah no momento. O cachorro estava completamente... Como é que é? De boas com a gente. Ele agiu especialmente amigável com a Sarah. E por que você está me dizendo isso? O olhar... O olhar afiado do policial está me perfurando. Ele parece que está me testando. Eu só estou te informando dos fatos. Depende de você no que você vai fazer. Depende de você o que você faz com eles. Mas... Foi a Sarah que sugeriu que nós dessemos comida pra ele. Então... Eu quero acreditar que ela nunca faria algo tão cruel. Então, né Setsuna? E se ela fez... É... Com certeza... Houve uma boa razão pra isso. Por que que tu não sobe lá as escadas e vê o ensopado de galinha que ela está fazendo agora? É... Eu entendi agora. Entendo. Eu entendi agora. O policial dá um leve sorriso. Ou isso é o que parece pra mim, pelo menos. Eu odeio te pedir isso, mas... Você poderia, por favor, ir conversar com a Sarah? Ela provavelmente iria preferir falar com você do que com a polícia. Eu não quero pegar ela de surpresa, sabe? Ok. Entendi. O policial dá as costas pra mim. E o templo está bem aqui. Três pontinhos. Mas eu não consigo trazer as minhas pernas... Fazer as minhas pernas subirem aquelas escadas. Você está contra mim também, Setsuna-san. É, então, né? Tipo... Você matou a Maia! É... O que é que eu podia fazer? Você esteve me enganando todo esse tempo também? É... Eu posso me abrir... É, não. Eu posso fazer ela se abrir pra mim? E curar a paranoia dela? Oi, 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 oi. Ah, certo. Tem uma coisa que eu preciso te dizer também. Eu acho que tu já tinha me dito isso antes, não? Eu reinvestiguei o incêndio de cinco anos atrás. E achei um... Um relatório interessante. Aparentemente, Garando Maria, a mãe da Sarah-chan, esteve agindo estranho alguns dias antes... É... Por alguns dias antes do incidente. Estranho? De que jeito? Ok, deixa eu beber uma água aqui. Ok. Ela... Saiu pela ilha... Pra dar as lembranças dela pra todos os seus amigos próximos. E se livrou de muitos de seus pertences. É como se ela estivesse se preparando pra alguma coisa. Espera um minuto. Você tá dizendo que... Bem, só isso não prova nada, é claro. Mas... Quase parece como se ela soubesse que alguma coisa estava pra acontecer com ela. Isso iria implicar que todo o incidente foi planejado. Não. Se ela soubesse... É... Faria mais sentido pra ela ter fugido do tempo com a família dela. Eu deveria assumir que Garando Maria foi aquela que planejou, então? Mas por que ela teria feito isso? Ah... Simpen-seiri nante tumori wa naku. Tad no kimagure datta no kaもしれない. Bem... Ela... Poderia ter... Simplesmente estar fazendo coisas... Essas coisas porque ela queria. Kanojoa fuudankara fusigi na hito da ta kara né. Ela sempre foi uma mulher um pouco misteriosa, afinal de contas, né? Como é que ela era? Soodane... Hum... O policial toma um momento pra escolher suas palavras. Toにかく... Kibatsu na gendouをする人だったよ. Ela sempre dizia e fazia as coisas mais excêntricas. Tadueba... Alu hazu no nai shima kageを mita kotoがある to ittari. Oh! Mas isso não é a história lá de Boryojima, porra? Por exemplo... Ela uma vez disse que ela havia visto a silhueta de uma ilha que não existe. NANI? O meu olhar inconscientemente passa pro horizonte. Claro que não há ilha e nem nada lá pra ser visto. Boryojima... O que é que você já ouviu? O que é que você já ouviu? O nome de Boryojima... É... Ela nunca mencionou que a ilha aparece e desaparece randomicamente. Ela é a única que disse isso. Ok. O... O que isso quer dizer? Garando Maria inventou essa história? Mas... Eu tenho certeza que eu vi. Realmente, né? A silhueta negra de uma ilha flutuando no horizonte. Eu tenho certeza que... Eu vi, pelo menos. Sarachan que se criou a sua ilha... E quando a Sarachan nasceu... A Maria aparentemente disse que... Ela seria aquela que salvaria essa ilha. Ok. Três pontinhos. Essa história se originou com o Garando Maria também? A mãe da Sara... Deixou uma falsa profecia pra ela? Por que que Garando Maria disse... Tais mentiras? Não. E se não eram mentiras? Ok. Ah, é. E ela uma vez me disse que ela havia... Encontrado, né? Tipo, conhecido Setsuna. Setsuna é o nome de um dos personagens da... Da lenda da ilha, sabia? Ele tá errado. A minha intuição... Está me dizendo que sim, então, né? Teorias aqui, cara. Teorias. Ela não estava se referindo ao Setsuna da lenda. Oto. Então, se você... Você se chama Setsuna também, né? Ah, pensando nisso... Você se chama Setsuna também, né? Isso mesmo. Fui eu! Mas isso não devia ser possível. Eu só comecei a usar esse nome esse ano. Sem chance de eu poder ter conhecido... Garando Maria, que morreu cinco anos atrás. Será? Eu tenho teorias! Ou... Eu só não encontrei ela ainda. Eu não sei se você não encontrou isso, mas... Eu não sei se você está me enganando. Ok. Isso pode parecer estranho depois de te dizer tudo isso, mas... Eu não estou com a intenção... Eu não tenho a intenção de falar mal dela. Ok. Enquanto ela fosse um pouco estranha e costumasse causar problemas para a gente, como membro de uma das três famílias, ela estava sempre fazendo o melhor dela pelo bem da ilha. Eu acho que ela era uma mulher respeitável De toda forma Garando Maria Quem era ela? E como ela está ligada comigo Ou ela inventou Ou ela inventou essa coisa toda No fim das contas Eu vou falar sobre isso Eu não me engano Bem, isso é tudo que eu posso Te dizer, né? Desculpa por te segurar aqui É, tá tudo bem Obrigado por me contar Eu tenho certeza que vai ser útil em algum ponto Realmente E... Não está... Isso não é... E não é que isso não tenha relação com a Sarah também A Maria aparentemente disse que a Sarah Sarah seria aquela que salvaria a ilha É... Se encontrando... Não, é... Alcançando, né? As expectativas dos moradores Não era a única razão da Sarah ter Continuado acreditando na profecia, né? Alcançando as expectativas, né? Batendo com as expectativas dos moradores Ela acredita nisso porque foi a mãe dela que disse isso E ela nunca desistiu disso Porque ela quer... Porque ela quer cumprir as expectativas da mãe dela Ei, Sarah Você lembra da sua mãe? Sim Sim, eu lembro Ela era muito gentil Eu sempre quis Sarah Eu finalmente entendo Onde você está tentando ir Eu não Eu sempre quis ser como ela quando eu crescesse Naquele dia Eu assegurei pra ela Que ela conseguiria Mas eu não fazia ideia do que ela estava lidando Eu não fazia ideia De qual era o objetivo dela A minha resposta foi irresponsável e inconsiderada Mas pra Sarah Deve ter significado muito Eu vou fazer o meu melhor Mas a sua mãe se foi, Sarah É... Não é... Não é ela que você deveria almejar ser E lá vamos nós Ai, Rando No momento que eu ponho os pés no terreno do templo Eu sinto que alguma coisa está errada Tá muito quieto A minha imaginação deve estar pregando peça em mim Um templo deveria ser um lugar tranquilo, pacífico Afinal de contas, né? É por isso que ele... Entrega... Essa parte aqui a gente já lia As pessoas vêm rezar aqui É o santuário isolado do mundo lá fora O templo é especial aqui Mas não é o lugar onde as pessoas deveriam viver Se você viver aqui por muito tempo É tudo aquilo ali que a gente leu Você provavelmente se tornaria Não ciente dos seus arredores Assim como a Sarah Ficando na frente da porta Eu dou uma respirada a fundo Eu posso ouvir sons vir lá de dentro A Sarah tá em casa Três pontinhos Eu tento... Eu tento organizar os meus pensamentos bagunçados Porém as peças não se... Não se juntam Eu não sei se elas nunca vão, né? Ainda assim... Vamos lá, vamos lá Eu não me importo quem esteja contra mim Desde que o Setsuna esteja comigo Ok? É e tal, né? Desde... Enquanto nós estivermos juntos Nós podemos descobrir... Revelar todas as conspirações acontecendo aqui Com Setsuna-san Eu posso salvar a ilha Eu preciso tomar responsabilidade pelas minhas palavras e encará-la É isso aí, porra! É, tá tudo a mesma coisa aqui, ó É, tendo decidido a minha... Tendo me decidido, né? Eu ponho minha mão na maçaneta Olha lá ela de novo fazendo o ensalpado de Maia ali, ó Ah, Setsuna-san, você veio bem na hora Meus pensamentos final... Quando meus pensamentos finalmente estavam ficando no lugar É, mas agora a minha mente de repente fica em branco de novo É, vai estar pronto... Vai estar pronto em breve Sinta-se livre pra se sentar A tempestade de noite passada foi horrível, não foi? É, você ficou bem, Setsuna-san? É a mesma coisa Ah, é, sim, ó É, eu também Mas o meu teto começou a vazar Então eu vou precisar consertar ele em breve É, essa é a fonte da... Do meu desconforto, aí, ó É, você estaria disposto a me ajudar com isso depois? Dentro da... Do... Do terreno pacífico do templo Esse lugar parece quase... Acolhedor demais Não, não é só isso Setsuna-san? Nani? Você me ouviu? Eu gostaria de pedir pra você me ajudar com... A consertar o telhado Bom, pelo menos vamos deixar isso pra depois do almoço Eu fiz galinha e sopa de milho Com bastante milho Eu espero que você goste É tudo a mesma coisa aí, ó Isso não é... Não é assim que a nossa relação deveria ser neste ponto, né? Nós nunca fomos tão casual com o outro também Certo, deve estar pronto agora Ok? Como está? Nada mal Isso é ótimo de se ouvir Eu adicionei um pouco de gengibre pra saboresta Assim como minha mãe costumava, né? Eu não posso nem dizer como é que está o gosto Mecanicamente eu mastigo a carne dura antes de engolir Mas a minha mente está em outro lugar completamente Alguma coisa está estranha É como se alguma coisa tivesse mudado da noite pro dia durante a tempestade É a receita secreta da família Garanda Eu lembro disso aí, ó Se eu tiver uma filha, eu vou precisar ensinar pra ela também Aqui, por favor, bebe um pouco d'água É, 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 o que foi que ela disse? É, desculpa, a carne está muito dura? O que é que ela está pensando? Eu acho que eu não consigo deixar tão boa quanto da minha mãe ainda Talvez eu devesse ter limpado mais Ou sido mais cuidadosa com o sangue, né? De repente eu sinto como se eu tivesse sido batido no estômago A comida que eu finalmente consegui engolir está pra voltar de novo O que foi, Setsuna-san? Vocês teriam ouvido bem estranho? Não, não sou eu não, pô! Estranho aqui é você! Ei, não tá mais quieto por aqui do que o normal? Isso aqui não é só minha imaginação, não Alguma coisa que estava aqui antes acabou de desaparecer Pra onde é que foi a Maia? É, você não percebeu? A Sara pisca e o olhar dela vai pra mesa Você está comendo ela agora, Setsuna-san? NANI! Eu solto a minha tigela no chão A sopa começa a encharcar o tatame É... O que foi que você fez? A Maia não era sua amiga, você tá me dizendo que você matou ela NANI! A Sara inclina a cabeça dela para o lado Como se ela não estivesse entendendo bem o que eu tô dizendo A expressão dela vazia de emoção quase parece inumana pra mim Agora mesmo que um cachorro morto foi encontrado ali na porta do templo ali Pô lá no pé da escada Lembra aquele cachorro que deu comida ontem? Aquele que tava balançando o rabo feliz pra você? Você matou de cachorro também! Sim, fui eu! Eu não... não pode ser A Sara nunca faria algo assim Isso mesmo Não... não a Sara! Três pontinhos Quem é você? O que é que eu tô dizendo? Ela não parece ninguém além da Sara pra mim Mas... Mas... Eu estou perguntando Quem é você? Isso claramente... Essa claramente não é a Sara que eu costumava conhecer Boryujima, cara Quem arei? Então... Quem... Quem é essa garota na minha frente? Eu estou impressionada que você percebeu, Setsuna-san O que está acontecendo com essa ilha? O que diabos está acontecendo com a Sara? Eu sou... Garando Maria NANI! Eu sou... Garando Maria Vai te lascar, garando Eu vou te perdoar se você me disser a verdade Então me responda Você só tá zoando aqui, não tá? Ontem a Sara me perguntou se eu estava contra ela Naquele... naquela hora eu não pude responder Ela devia estar... Como é que é? Ela... ela deve estar descontando em mim por isso, né? Deve estar descontando aquilo em mim Ei! A Maya ainda está viva em algum lugar, não está? E... é só coincidência que o cachorro Por acaso estava caído ali na... Na... No pé da escada, não é? Tipo... Isso não é estranho? Não tem como poder ser verdade Porque... Você é a Sara, não é? Nani! Ela se... Ela se... Abate É a Sara, é, porra! Quem é rei é o caralho Aqui é a Sara A reação dela prova que eu tô certo É isso aí, Sara! Para com essa doidice aí, porra! Não faz muito tempo desde que eu te conheci pela primeira vez Que eu te encontrei pela primeira vez Então eu não posso exatamente dizer que eu te entendo É isso aí Mas eu passei mais tempo com você do que qualquer outra pessoa nos últimos dias É por isso que eu te conheço muito bem, porra! Eu sei tudo sobre a garota chamada Sara Ela não pode ser expressada em termos tão simples ou preto no branco Como amigo ou inimigo, como amiga ou inimiga Ela é séria Uma... Ela é séria e incrivelmente difícil de se lidar E ainda assim, eu não iria saber o que fazer sem ela Tá, porra! Eu só queria ver ela E passar mais tempo com ela E... Tetsushi E é... É essa que ela é pra mim Setsuna... Son Setsuna-san Ah! O que se quer que eu tô falando? É, esquece isso aí Apaga da sua memória Toda forma Se você tá tentando me assustar Não é tão fácil assim não, porra! O Setsuna é mais... É, tipo... Se as teorias das conspiração Não funcionam com o Setsuna mais, porra! Eu tava aqui pensando Que em Eren e os cambau lá de Boriojima Aqui é Sara, porra! Eu pod... Eu poderia ter acreditado em qualquer outro tipo de truque Mas... Não tem como eu acreditar em você Se você me dizer que você não é a Sara Setsuna-san! Setsuna-san! A Sara se joga nos meus braços Que que é isso aqui? Não é verdade É? Claro que pode, porra! Eu... Eu posso ser a Sara Não posso... O que que ela quer dizer? Ela não tava mentindo porque ela tava zangada comigo? Porra, Setsuna! É, você vai sempre ver através de uma mentira assim imediatamente Não vai, Setsuna-san! Ela enterra o rosto dela no meu peito Soltando pequenos soluços Eu coloco a minha mão sob a cabeça dela e acaricio seu cabelo Eu não tenho certeza do que tá acontecendo Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso Eu... Está realmente tudo bem pra mim ficar aqui? Eu... Sem palavras Continuo acariciando a cabeça dela Para afirmar a posição dela E dizer a ela que está tudo bem Ok Eu não tenho certeza do quanto tempo De por quanto tempo nós ficamos assim Depois de algum tempo A Sara se acalmou E o silêncio nos engolfou Mas eu ainda não consigo ouvir É... É, mas eu ainda não consigo ouvir O cocoricó daquela galinha chata Três pontinhos Que partes da história dela eram verdade? E quais partes eram falsas? É... Não... Não... Eu não... Não é o meu lugar, né? Tipo... Eu não tenho... Eu não estou em posição de duvidar ou acreditar nela agora Eu só preciso pensar Eu estive com ela mais do que qualquer um Então eu devo ser capaz de descobrir Eu estou até dividindo este exato momento com ela Pra... É... Exato... Esse exato momento com ela Então eu devo ser capaz de entender Eu já tenho a informação que eu preciso Não... Eu já tenho a informação que eu preciso fazer Como é que é? Eu já tenho a informação que eu preciso fazer É... Eu já tenho a informação que eu precisaria pra fazer isso Pra fazer isso, né? Eu já tenho a informação que eu precisaria pra fazer isso É isso aí A Maia estava... A Maia estava ficando velha, não estava? A Sara uma vez me disse que ela havia recebido a galinha Pra... Pra que ela pudesse ter ovos, né? E ela não estava mais colocando muitos ovos Provavelmente já havia passado do seu auge da idade, né? Quando ela recebeu É... Em primeiro lugar, né? Ela não tinha mais muito tempo pra se viver em primeiro lugar Não é isso, Sara? Três pontinhos Ainda nos meus braços A Sara... Quietamente Confirma com a cabeça Aconteceu ontem à noite O vento e a chuva estavam ficando muito fortes Então eu fiquei preocupada Mas... Quando eu fui checar ela Ela já... A Sara... Stammer É... A Sara... Eu não sei o que é que é esse Stammer Deixa eu ver aqui Ok A Sara gagueja É... Enquanto ela me diz o que aconteceu, né? Ok Como deve ter... Como ela deve ter se sentido Quando ela descobriu... Quando ela encontrou... É... É... Quando ela encontrou o corpo da Maya Enquanto ela estava sozinha em casa Naquela noite tempestuosa E o que ela pensou É minha culpa Eu devia ter... Ficado... Eu devia ter ficado... Mantido o olho mais aberto nela Ficado mais de olho nela Ela pode estar certa Mas... É... Ok Ok, é Mas galinhas criadas para pôr ovos São diferentes de galinhas selvagens Elas são muito mais sensíveis a mudanças no seu ambiente Aquela tempestade deve ter sido a gota d'água Então... Eu... De repente me lembrei de... Uma coisa que a minha mãe disse Ok Nós devemos respeitar as vidas que nós tomamos Respeitar? Naquele dia... A minha mãe estava fazendo galinha e sopa de milho Assim como eu fiz hoje Eu percebi que uma das galinhas estava faltando Mas eu não consegui perguntar sobre E então ela me disse Que é a nossa responsabilidade comer os animais que nós matamos Para respeitá-los Mas eu ainda fui incapaz de comer a galinha Eu me lembro de... Comer só o milho E... Enquanto chorava o tempo todo Essa é a família Garando Não Este é... O estilo de parentesco De Garando Maria Eu não posso dizer que ela estava errada Mas não é um pouco cruel demais Ensinar isso para uma criança tão jovem Ela podia ter esperado até a Sarah ter crescido mais um pouco Porra nenhuma, cara É... Meu... Meu pai matava galinha Comigo em casa Quando eu tinha 5 anos de idade Estava lá Cortando os pescoços das galinhas Ela podia ter esperado a crescer mais um pouco E a Sarah não precisa... É... E a Sarah não precisa se sentir culpada Por ser incapaz de... Fazer isso Aquela foi a última refeição que a minha mãe... Fez para mim É por isso... Porque ela não pôde comer a comida da mãe dela naquele dia Porque ela não pôde cumprir a... As palavras da mãe dela naquele dia É por isso que a Sarah está fazendo isso agora Eu fiz o meu melhor para tentar criar o mesmo sabor que o da minha mãe Mas não é tão bom assim, é? Não tem como ter um gosto bom Porque a Maya era a minha... A Sarah não é sem coração Ela faz uma... Ela se faz de dura É... Fazendo o seu melhor para... Para cumprir as expectativas da mãe dela Mas... Abaixo de... Por trás de tudo isso, né? Ela é só uma garota normal Chorando pela morte da amiga dela Mas... É minha responsabilidade Eu tive que fazer isso... Por respeito É o mesmo com aquele cachorro É, o cachorro Que é... Cachorro aí, pô Ele apareceu no terreno do templo Tarde da noite Quando a tempestade estava pra... Estava pra alcançar o seu pico Eu consegui dizer só de olhar Ele mal podia mais andar Todo o corpo dele estava em convulsão Os sintomas dele Eram os mesmos que os seus, Setsuna-san Não pode ser Eu levei para a clínica do Dr. Maurício imediatamente Eu estava esperando que ele pudesse sal... Que ele pudesse ser capaz de salvá-lo Já que ele salvou você também Mas a clínica estava fechada Naquele dia Nós alimentamos o cachorro Quando ele se aproximou da gente É... O peixe que nós demos a ele É... Foi mordido pela serpente do mar? Como é que é? É... Se fosse Então Teria sido muito tarde Mesmo que a clínica estivesse aberta Eles dizem que... Eles disseram que foi... Que foi bem... Que foi bem perto pra mim E eu sou bem maior do que um cachorro É... Eu... Não tive o que fazer A Sarah vagou pela tempestade Carregando aquele cachorro nos braços dela Não havia mais nada que eu pudesse ter feito E sem mais lugar que eu pudesse... Não, é... Espera aí, calma aí, ela falou... Espera aí, calma aí, calma aí É... Não havia... Nada que eu pudesse ter feito E sem mais lugar para ir, ela... É por isso que eu tive... Ela... Escolheu acabar com o sofrimento dele Deixa eu beber uma água aqui Fui eu que o alimentou Então, era minha responsabilidade Não Fui eu que sugeri que a gente desse peixe pra ele E fui eu que... Fui descuidado bastante Pra colocar aquela serpente do mar no balde com o resto do nosso peixe Então... Isso faz de mim aquele que matou aquele cachorro Se... Pelo menos eu soubesse um pouco mais Eu não ter... É... Ele não teria tido que morrer Se eu tivesse percebido mais cedo A Sarah não teria tido que passar por isso É... Sou eu que deveria ter tomado responsabilidade Mas... Eu teria sido capaz de fazer? Eu teria sido capaz de matar um ser vivo Mesmo que estivesse à beira da morte? Três pontinhos Eu olho pra baixo Para os pedaços de carne Ainda caídos no chão Eu não acho que eu poderia Eu não sou tão forte quanto a Sarah Eu não sou tão responsável Como ela... Quanto ela é também Eu não tenho nada Desculpa É... É... Desculpa Valeu por fazer no meu lugar Não tem nada que eu possa fazer então? O que eu... O que eu poderia fazer pela Sarah Que se machucou no meu lugar? Setsuna-san, não se preocupe com isso, Setsuna-san Não é tão fácil assim A mãe da Sarah estava certa Pessoas precisam tomar responsabilidade pelas suas ações E... Aquele que fez a Sarah sofrer Eu só estava... Seguindo as minhas próprias palavras Eu dou uma olhada mais de perto no rosto da Sarah Certo As minhas dúvidas não foram esclarecidas ainda Eu sou... Garando Maria É... Garando Maria é teu culpo, ah É... Eu sou... Garando Maria Por que que a Sarah disse aquilo? É... Tá tudo bem que ela esteja colocando a ideologia da mãe dela em prática Por admiração, mas... Isso aí é ir um pouco longe demais E... Não é a única... Isso não é a única coisa que me incomoda Ela sempre foi uma mulher um pouco misteriosa, afinal de contas Por que que a Maria Ao nascimento da Sarah No nascimento da Sarah Disse que ela seria aquela que salvaria a ilha Por que que ela ensinou a ela Sobre as responsabilidades que as pessoas têm Antes da morte dela Por que que ela parecia estar fazendo preparações Antes do incêndio ocorrer Três pontinhos Não pode ser Se é verdade Então Tudo Faria sentido Ela Saberia O que iria acontecer Mas não porque Foi planejado Ela só sabia Que haveria Que haveria Ela só sabia Que haveria um incêndio Naquele dia E ela sabia Que A filha dela Seria aquela Que sobreviveria Está surgindo outra teoria Aqui Está surgindo outra teoria Aqui Mas Essa minha teoria Seria meio que um paradoxo Eu acho Carai Que tipo de paradoxo é esse Que eu estou pensando Mas ok Vamos lá É sim Ela devia saber de tudo E faz total sentido Para ela saber Eu conheço Outra pessoa que veio do futuro Era ela Que a Sara Estava se referindo Ah é E ela uma vez Me disse que ela havia Conhecido Setsuna E eu E eu Encontrei ela Antes Eu encontrei Ela Nesta era Ela sempre Dizia E fazia As coisas Mais excêntricas Aham Ok Enquanto ela Fosse um pouco Estranha E costumasse Causar problemas Para a gente Como membro De uma das três Famílias Ela sempre Estava fazendo O melhor dela Pelo bem da ilha Eu conheço Ela também Eu conheço Ela melhor Do que ninguém Sara Você saiu Na tempestade Tentando Salvar Aquele cachorro Não foi Você Por acaso Viu Boryujima Ela deve Ter visto Se a minha Teoria Estiver Certa Então Ela definitivamente Viu Ok Por exemplo Ela uma vez Disse Que ela havia Visto A silhueta De uma ilha Que não existe Você viu Também Setsuna Nani Garando Maria Esteve Aqui O tempo Todo I Knew It Ela esteve Aqui Comigo O tempo Todo Você É mesmo Maria A Sara Viajou Para o passado Mudou O nome Dela Para Maria E viveu Aqui E então Ela Se casou Com um Dos moradores Da ilha E teve Uma filha Que ela chamou De Sara Não Isso não pode ser Verdade Se a Sara Viajou Para o passado Para se tornar Maria Então Quem é a Sara Que a Maria Deu a luz Isso é um paradoxo Cara Não é? É... A Sara É... Que foi para o passado De... De teto Sara Essa Sara Foi para o passado De novo E deu a luz A outra Sara É muito paradoxo Eu sei A história Iria Se contorcer Sobre isso mesmo Mas E se Esse for o resultado De um paradoxo Do tempo Você pensa isso Também Setsuna San Eu estou mesmo Destinado a me tornar Garando Maria É... Eu preciso Tirar essa ideia Da cabeça Dela Agora mesmo É uma mentira E eu O vi Através dela De algum jeito Mas eu não consigo Encontrar Nenhuma evidência Contra isso Tudo que eu sei Sugere que ela Realmente Seja Maria Três pontinhos Não Eu não posso Desistir ainda Não há evidência Conclusiva A favor disso Também Sara Quando foi Que você percebeu Isso Ela já devia Saber Disso Quando Quando eu Cheguei Ela se aproximou De mim Com um sorriso Pacífico Porque ela Não estava Ciente Do seu próprio Destino Da pacifia Porque ela Não estava Ciente Do seu próprio Destino Depois de Nós Nos separarmos Ontem Setsuna San Ok Eu voltei Para o templo Depois de Ter sido Incapaz De encontrar Qualquer documento Pertencendo É Tipo Falando Sobre a Síndrome Do mal da Fuligem Na residência Dos Kurutsu Então Eu me perguntei Se havia Algum documento Aqui Nesta Sala Mas No fim Eu não pude Encontrar Nenhum Porém Eu encontrei Outra coisa A Sarah Pega Uma única Foto É a Mesma Que eu Vi Antes Sim O Aquela Aquela Que Estava Que Já Estava Um pouco Apagada Pelo Tempo Mostrando Uma Garotinha Com Seus Pais A garota A garota Na foto Sarah Está Como é A garota Na foto Sarah Está Flashing Amigável Amigável Não é O que Parece E a Mulher A quem Ela Está Se Está Está Se Agarrando Deve Ser Garando Maria As Feições Dela Né Tipo A aparência Dela São Delas São Extremamente Similares Similares Ao que A Sarah Parece Agora Eu Suponho Que não Seja Estranho Para uma Mãe E uma Filha Se Parecerem Mas Alguma Coisa Parece Errada Eu Me Pergunto O que É Por favor Dê uma Olhada No peito Da minha Mãe A Pequena Sarah Está Como é Que é Está Agarrando As roupas Da mãe Dela Expondo Expondo Um pouco Dos Expondo Um pouco De Porra Como é O nome Caralho Como é O nome Daquela Expondo Um Porra Eu esqueci O nome Daquela Coisa Das roupas Que A mostra Um pouco Da parte De cima Dos peitos Das mulher Porra Eu só Lembro Quando eu Pauso Decote É isso É que Está mostrando Um decote Ali Nos peitos Dela E lá Aquilo É algum Tipo De marca É A marca Ali na pele Dela Tem uma Forma Bastante Distinta É como Um pentagrama É certo Que Uma das Pontas Está Faltando Não Me diga Que Três Pontinhos Eu olho Pra cima Da foto E os meus Eu olho Acima da foto E os meus olhos Encontram o Da Sara Eu gostaria De deixar Para sua Imaginação Mas Isso Não Faria Uma Evidência Muito Convincente Faria A Sara Levanta A mão Dela Para Para o Colarinho Dela E então Começa A puxar Pra baixo A pele Dela É aos poucos Exposta Ela não Para Sem O menor Sem a menor Ponta de Vergonha Ou hesitação Ela continua Puxando A roupa Dela E eventualmente A parte De cima Do peito Dela É revelado Não 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 Lado Errado Lado Errado Lado Errado Foto Não é Foto Não é Como Espelho Que Inverte A imagem Até onde Eu saiba Não Rapaz Lado Errado Isso É evidência Conclusiva De que Eu sou Garando Maria Porra Sara Cara Tipo Lado Errado Aquilo Tava No seio Direito Dela A não Sei Que Eu tenha Visto Muito Errado A não Sei Que Eu tenha Visto Muito Errado Aquilo Tava No seio Direito Dela Isso Aí Tá No seio Esquerdo Dela Ela Está Dando Respirações Trêmulas E Rasas O peito Dela Se move Com cada Respiração Enfatizando A presença Desta Evidência Há Uma Marca Escura Na Sua Na Sua Na Sua Pele Branca E Leitosa Não É Desenhada Com Tinta E Nem Nada Então É Claramente Parte Do Corpo Da Sara É Natural Para Uma Criança Aparecer Com Seus Pais Mas Marcas De Nascimento Não São Hereditárias Minha Minha Mãe Sempre Me Disse Que Eu Não Deveria Mostrar Para Ninguém Eu Pensei Que É Porque As Pessoas Pudessem Confundir Com Síndrome Do Mal Da Fuligem Mas Ela Sorri Para Min Com Olhos Molhados Parece Que Havia Outra Razão Cara Que Tipo De Paradoxo É Esse Não Cara Tipo A Não Ser Que Eu Tenha Olhado Muito Mal A Não Ser Que Eu Tenha Olhado Muito Mal Mesmo Aquilo Ali Na Maria Tava No Seio Direito Dela Isso Da Está No Esquerdo Da Sara A Não Ser Que Eu Realmente Tenha Olhado Muito Mal Ela Gentilmente Acaricia Marca Essa É Minha Primeira Vez Desobedecendo A Minha Mãe Os Dedos Dela Aos Poucos Traçam O Seu Seio Esquerdo Seio Esquerdo Olha Aí Olha É Isso É Setsuna Não Sara Dá Uma Olhada Mais De Perto Nessa Foto A Marca Da Maria Fica Na Fica Do Lado Direito Neste Caso Isso Não Prova Que a Sara E a Maria São A Mesma Pessoa Se Qualquer Coisa É Prova De Que Elas São Diferentes Você É Sua Própria Pessoa Você É Você Mesma No Fim Das Contas Sara Não Tem Não Tem Como Uma Mãe E Uma Filha Serem A Mesma Pessoa Opa Como assim Não Eu sinto muito Mas Isso Não Está Certo NANI Essa foto É Espelhada Quando O lado Errado De Uma Foto Quando O lado Errado Do Negativo De Uma Foto É Imprimido A Foto Vai Sair Espelhada Por Favor Olhe Para Olhe Para O A Gola Tipo O Colarinho Das Nossas Roupas O Lado Direito Passa Para Esquerdo Para Esquerdo Como É O Lado Direito Passa Por Sobre O Esquerdo Go Over The Left Lado Direito Passando Por Sobre O Esquerdo Damn It Mas Com roupas Tradicionais Japonesas O Esquerdo Deveria Passar Por Cima Deve ser Por Isso Que Eu Senti Que Alguma Coisa Estava Errada Com Essa Foto Mas Pode Ser É Pode ser Que Você Só Não Que Você Só Não Usou Assim Eu Engulo As Minhas Palavras Antes De Eu Poder Terminar A Minha Sentença Isso Não Pode Ser Sem chance Que Uma Sacerdotisa Shinto Istta E A Sua Família Não Iriam Saber Como Usar Roupas Tradicionais Então Isso Quer Dizer Eu Só Estou Mas Ainda Falta Uma De novo Eu Não Olhei Direito Nessa De novo Eu Não Olhei Direito Nessa Foto Eu Só Estou Agarrando Palhas Agora Sim A marca Da minha Mãe Era no Seio Esquerdo Assim Como O meu Como A minha As Duas Tem Uma Marca Da Mesma Forma E No Mesmo Lugar É Altamente Improvável Que Seja Apenas Coincidência Minha Mãe E Eu Somos A Mesma Pessoa E O Paradoxo Entra Onde Nisso Aí A Sara Olha Para Baixo E Apressadamente Começa A Endireitar A Sua Roupa Desnivelada Eu Já Tinha Um Palpite Sobre Isso A Minha Mãe Era Tudo Que Eu Aspiro Ser Sempre Foi O Meu Sonho Ser Como Ela A Sara Me Disse Que Ela Sonha Como é Que é Como é Que é Administrar É Ela A Sara Me Disse Que Ela Sonha Em Administrar O Templo Com Uma Família Com A Família Dela Algum Dia Ela Quer Um Filho E Se For Uma Garota Ela Quer Que Ela Se Torne A Sacerdotisa Do Templo Mas Claro Que Era Porque A Minha Mãe Era Só O Meu Eu Adulto Quando Eu Percebi Todos Os Meus Sonhos Isso Quer Dizer Que A Sara Conseguiu Perceber Seus Ideais É O Sonho Dela Viajar Para O Passado E Se Tornar Maria Não Momentos Atrás Ela Estava Chorando Para Mim Que Ela Queria Ela Estava Gritando E Chorando Para Mim Que Ela Queria Ficar Aqui E Continuar Vivendo A Vida Dela Como Sara Sara Você Pode Permanecer Você Mesma Como Você Mesma Se Você Quiser Você Pode Tornar Os Seus Sonhos Verdade Nessa Era Também A Maria Pode Ter Vivido Seu Sonho Pode Ter Vivido Pode Ter Vivido Seu Sonho Mas Isso Não Quer Dizer Nada Os Seus Sonhos Não Significam Nada A Não Ser Que Você O Torne Verdade A Não Ser Que Você Torne Eles Verdade Você Mesma Mas Esse É Meu Destino Porra De Destino Carai Destino Quem Se Importa Com Destino É Mesmo Que A Sara Esteja Destinada A Voltar Para O Passado E Se Tornar Maria E Mesmo Que Se O Passado Seja Um Fato Isso Não Pode Ser Mudado E Mesmo Se O Passado Seja Um Fato Que Não Pode Ser Mudado Para 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 É A Verdade E Hoje Ela Descobriu Sobre Esse Futuro É Uma Consequência Dela Ter Viajado De Volta Para O Passado Um Pedaço De Informação Foi Trazido Do Futuro Para O Passado E Quando Isso Acontece Um Paradoxo Do Tempo É Criado O Passado Que Deveria Ter Sido Um Fato É O Passado Que Deveria Ter Sido Um Fato É Sobscrito E Destruído Você Não Tem Que Se Deixar Ser Ligada Pelo Passado Ou Pelo Futuro Eu Tenho Certeza Que Você Consegue Você Consegue Se Libertar Eu Costumava Ter Um Destino Também Mas Isso Não Importa Mais O Meu Destino Não Foi Como é É O Meu Destino Não Era Inesquecível Ou Inescapável Ele Não Significava Nada Eu Descobri Outra Coisa Que Eu Tinha Que Fazer Aqui Nessa Era Nesta Ilha Eu Preciso Asegurar Que Você Continue Vivendo Como Garandossara Por Garandossara Ao Me Matando Agora NANI Você Está Em Uma Missão Para Salvar O Mundo Não Está Isso Mesmo E Você Está Disposto A Matar Alguém Se Isso Facilitar O Seu Objetivo Não É Isso Mesmo E E Se Esse Alguém For Uma Garota Que Viajou De Volta Para O Passado Para Dar A Luz A Ela Mesma Isso É Um Puta De Um Paradoxo Cara Sara A Sara É Quem Eu Tenho Que Matar Não Tem Que 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 É Não Tem Ninguém Mais Perigosa Do Que Eu Eu Já Mudei A História E Estive Andando Em Uma Fina Linha Uma Linha Fina Todo Esse Tempo Se Eu Der Um Passo Errado O Equilíbrio Do Mundo Vai Ser Jogado Fora E Isso Vai Criar Um Paradoxo Do Tempo E Você Veio Aqui Do Futuro Para Me Parar Setsuna Sã Você Vai Me Impedir De Criar Um Paradoxo A Qualquer Custo Mesmo Que Você Tenha Que Tirar A Minha Vida Essa É A Sua Missão A Minha Missão É Parar A Sara Não Né 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 Ninguém Pode Resistir Você Não Pode Abandonar A Sua Missão E Eu Não Posso Resistir Ao Meu Destino É É Que O Mundo Funciona É Tudo Pré Ordenado Desse Jeito Não Tem Mesmo Como Escapar Não Cê Tá Esquecendo Uma Coisa Importante É Isso É Setsuna Fala Pra Ela É Pô Como É Que Você Está Planejando Ir Pro Passado Máquinas Do Tempo Não Existem Nessa Era Ou Você Está Dizendo Que Elas Vão Ser Inventadas Em Algumas Décadas Não Não Vai Demorar Muito Antes De Eu Viajar De Volta Para O Passado A Minha Mãe Se Casou Com Meu Pai Quando Ela Tinha 16 Anos E Eu Tenho 16 Anos Agora Mas Você Não Tem Os Meios Pra É Por Isso Que Você Viajou Para Esta Era Setsuna Sã Espera Ela Está Dizendo Que Sou Eu Que Vou Dar A Ela Os Meios De Viajar Pelo Tempo Quando O Passado E O Futuro Se Misturam A Lei Da Causa E E Feito Se Revertem A Sara Está Viajando Para O Passado Como é É Não A Sara Viajar Para O Passado É Um Resultado Direto De Eu Ter Vindo Para Esta Era E Depois De Um Ciclo Como Esses A História Irá Se Contorcer Sobre Si Mesma De Novo Como Um Fio De Mobius Ninguém Pode Escapar Como A Garrafa De Klein Isso Não Pode Ser Verdade Independente Do Que Seja A Causa E Qual Seja O Efeito Se Você Simplesmente Interromper O Ciclo Em Algum Lugar Ele Deve Ser Capaz De Ser Interrompido Isso Deve Ser O Bastante Para Fazer O Mundo Voltar Ao Normal É Simples O Que Você Está Planejando Fazer No Outro Dia Eu Te Disse Que Eu Não Poderia Morrer Por Você Não Foi Bem Eu Retiro Isso Eu Posso Morrer Se For Por Você Se Eu Morrer Antes É Se Eu Morrer Antes De Eu Recuperar A Minha Memória Você Nunca Vai Descobrir Como Viajar Para O Passado Então Essa Ilha O Mundo E A Sara Vão Ser Salvas E Eu Vou Ter Completado A Minha Missão Se Eu Morrer Todos Todos Vão Ser Felizes É A Solução Para Tudo Não Está Errado É É É Tão Simples Mas É Vai Ser É Tão Simples Mas Vai Nos Permitir Escapar Deste Loop Eterno Isso 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 É É Um Absoluto Nonsense Isso Não faz Sentido O Grito Repentino Da Sara Perfuruar Você Acha Mesmo Que Eu Podia Viver Num Mundo Sem Você A Gente Já Tá Com Uma Hora E Vinte Cinco De Vídeo Mas Foda-se Você Faz Alguma ideia do quanto você significa pra mim? O quanto você me ajudou? Eu... ajudei ela? Eu estive sozinha esse tempo todo. Ninguém acreditava em nada que eu dizia. Ninguém sequer tentou me entender. Exceto você, Setsuna-san. Setsuna-san, eu acredito. É, então, né? E mesmo assim, tipo, em outra linha do tempo aí, tu me desse 70 e 30 facadas lá e enfiou a mão nas minhas tripas, né? Porra. É, ao mesmo tempo que eu, em outra linha do tempo aqui, chamei ela de assassino e escambau, né? Mas eu não matei ela! Você é o único que acredita nas mesmas coisas que eu. Você é o único que ficou comigo. Nós fomos caçar insetos juntos. Nós fomos nadar no oceano juntos de novo. Foi a coisa mais irresponsável que eu já vi... Que eu já vi sendo feita nesse jogo. Nós fomos pescar juntos. Isso é tudo. Isso deve ter sido tudo. Eu não quero ficar sozinha de novo. A primeira vez que nós nos encontramos, a Sara tentou me matar. Eu não posso continuar vivendo sozinha. Eu não posso mais continuar vivendo sozinha. Depois disso, ela expressou a intenção dela de me matar incontáveis vezes. Eu não posso imaginar um mundo sem você nele, Setsuna-san! Ai! Meu kokoro! Quando foi que a gente ficou tão próximo assim? Eu quero ficar com você pra sempre! É isso! Eu também! Eu também! Eu não quero ir pra lugar nenhum! E eu não quero que você vá pra lugar nenhum também! Eu quero ficar aqui! Eu quero ficar aqui! Perto de você, Setsuna-san! Eu também! Sara! Pensando nisso, talvez o nosso encontro tenha sido predestinado. Eu estou tentando salvar o mundo. A Sara está tentando salvar a ilha. Eu não pude claramente colocar em palavras antes, porque eu não sabia de nada ainda. Mas essa ilha é o mundo da Sara. Nós dois tínhamos o mesmo objetivo o tempo todo. Nós dois precisávamos um do outro. Então o nosso encontro deve ter sido inevitável. É... Não tem como nós... É... Não tinha como nós termos evitado. Três pontinhos. Isso quer dizer que... Não há como sair deste labirinto sem fim. Três pontinhos. Não. Espera um momento aí. Então por que que a Maria deixou aquela profecia? Essa garota vai salvar a ilha. Olha ali o peito ali de novo, porra. Olha. Vamos assumir... Que aquele ali seja o lado esquerdo dela. A teta dela ali... Tá na frente ali. Não dá pra ver. É parecido? É. Mas... Pode... Pode muito bem. Pode muito bem o outro peito tá cobrindo ali a outra ponta. Pode muito bem isso. Olha ali ó. Não é impossível. A outra ponta pode tá coberta. Ó. Essa garota vai salvar a ilha. Essa... É. Essas palavras dela... É o motivo da Sarah insistir que ela precisa fazer algo. E é... E se tornou o catalisador do nosso encontro. A Maria devia saber que o encontro entre a Sarah e eu iria levar a nada bom. Isso quer dizer que ela planejou tudo isso? Mas... A Maria é a Sarah. Ainda há controvérsias. E a Sarah... É... Acabou de recusar viajar para o passado. Ainda assim... Ela foi lá... E deixou a filha dela com essa profecia. Ela deve ter tido uma boa razão pra isso. Neste caso... Três pontinhos... Tem que ter... Tem que ter uma razão do porquê a gente se encontrou. Tem que ter uma razão do porquê nós nos conhecemos e porquê nós começamos a... A... Contar um com o outro. Ninguém tem que morrer. Nós não somos mais inimigos. Mesmo que a minha memória volte... Eu nunca iria dizer a você como viajar de volta pro passado. E se você descobrir de algum jeito... Eu iria fazer tudo que eu pudesse pra te impedir. Por quê? Porque eu preciso dela. Se é o seu destino ir para o passado... Então você só tem que destruí-lo. E se é minha missão matar você... Então eu só tenho que abandoná-la. Eu vou proteger você de qualquer coisa que tentar tirar você de mim. Que tentar levar você embora, né? Não é que tentar tirar você de mim e ir embora. Deixa ela subir assim desse jeito. Eu não vou deixar ninguém levar você pra lugar nenhum. Então... Eu quero que você fique aqui, Sara. Três pontinhos. É inútil mudar o caralho! Porque... Porque o passado é fixo? Porque a história funciona desse jeito? Não vá decidindo isso por si mesmo aí não. A gente não sabe até a gente tentar. É inútil, Setsuna-san. Se eu não voltar para o passado, quem é que vai dar a luz pra mim? Pô... Essa história toda tá furada que isso já era... Já era uma puta de um paradoxo! Neste caso, a Maria não iria existir. Exatamente, cara. Lembra daquela história que a Sara contou? Eu acho que foi lá no terceiro ou no quarto... Eu acho que foi no terceiro ou no quarto episódio. Talvez no quinto, eu não tenho certeza. É... Que ela começou a falar... Ai... A minha mãe me ensinou a fazer origamis. Pô... Mas... E se eu voltasse no tempo... Pra onde não existisse origamis ainda? É... E ensinasse pras pessoas... Como que se faz origamis? Isso seria um paradoxo. Porque... Quem me ensinou foi minha mãe. Então eu teria ensinado... De certa forma, eu teria ensinado a minha mãe. Ah... Neste caso, a Maria não iria existir. Exatamente, porra. E se a mãe não existe... Sara, a filha, não existiria também. É... É o paradoxo do avô. No momento que eu decidi que eu não vou viajar para o passado... Eu provavelmente serei apagada deste mundo. Vai ser como se eu tivesse sido abduzida. Não há lugar para mim em um mundo não alterado. Ela está dizendo que é inútil, não importa o que a gente tente? Eu provavelmente não tenho muito tempo. Eu preciso deixar esta era enquanto eu ainda tenho 16 anos. E eu preciso me casar com... Eu preciso me casar com o meu pai. Ter uma filha. Fazer todos os meus sonhos se tornarem verdade. Assim como a minha mãe. E então... E então o que? Setsuna-san! Setsuna-san! A Sara se agarra em mim. Mas eu não posso simplesmente acariciar a cabeça dela como eu fiz alguns momentos atrás. Eu devia ter sido morta no incêndio 5 anos atrás. Eu devia ter sido morta no incêndio 5 anos atrás. Então ninguém iria saber quem eu realmente sou. Ela não pode ficar nesta era. Mas se ela voltar para o passado, ela vai ser morta em pouco tempo. Aham. Se ela voltar, ela não pode ficar nesta era. Mas se ela voltar para o passado, ela vai ser morta em pouco tempo. E ela está repetindo a mesma tragédia de novo e de novo. É por isso que eu gostaria que você me matasse dessa vez, Setsuna-san. PODEM UMA BUDE! Eu quero... Desaparecer desse mundo. Não tem como os sonhos dela se tornarem verdade. Neste caso, eu deveria simplesmente... Essa opção em branco aqui. Dá licença. Está aqui um bom lugar para a gente salvar. É isso aí. Tem a opção em branco aqui, porra. Tem a opção em branco. Esse aqui é o vídeo mais longo do canal. Uma hora em 37 minutos. É isso aí, porra. Eu fiquei aqui... Seria menos longo se a gente não tivesse tido aquele bad ending ali. Mas de toda forma, né? O... O... Eu ainda tenho minhas teorias. Eu já fiz tanta teoria que foi derrubada nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, tantas teorias novas aparecem. Tipo, a teoria do Ken Eren já sumiu. A teoria do Ken Eren já sumiu. Essa da... Da Garando Maria. Era uma teoria que estava bem... Que eu já estava meio que descartando já. Mas quando ela falou... Nani! Pô... Mas... Pô... Eu ainda... Eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque, de novo... Aquela parada ali no... No seio dela... Pô... O outro tá cobrindo. Não tem como ver... Se aquela é a marca inteira. Tá entendendo o meu raciocínio? A Sarah, ela mostrou a marca inteira. Mas ali na foto da Maria... Não tem como... A gente ver a marca inteira. Porque tem aquele outro seio dela na frente. Pô... Não dá pra ver a... Se aquele dali... É o final da marca. É... Parece bastante? Parece. Mas mesmo assim... Mesmo que a foto esteja espelhada... Pô... Não tem como confirmar com 100% de certeza que é a mesma marca. É... De toda forma... A gente vai ficando por aqui. Eu acho que essa parada de viagem no tempo vai começar a ser bem explorada no próximo episódio. Eu estou muito disposto a, na segunda-feira, gravar outro episódio do Island justamente por causa disso. Mas, por enquanto, é só, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pra vocês que acompanharam esse vídeo longo até aqui. Como se o resto dos vídeos não fosse quase tão longo quanto, né? Sim! Mas, de toda forma, gente. A gente fica por aqui. Até mais! Falau!